Ele levanta a mão pra cima, família, na humildade, última batalha da noite, quem tá mais afastado também, se puder colar mais pra cá, o povo vai fortalecer, tá ligado? É a última, ó, se vocês tassam votar no 99 de maio, vão votar 105 agora, fechou? Não, 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 não Não, para, para que eu já vi uns 10 igual Mas sabe que eu te sigo agora na sua frente Na essa eu só penso, não encaixo qualquer vertente E aí, eu tenho que fazer festa e não faz nada Porque você é fraco e eu tô batendo na sua cara Eu te explico, mano, que sua rima não é rara E se eu esperar eu vou jogar na sua cara Que não é verdade, não é de sem qualidade Não tô na pateleira, mas eu tô na cidade Pra você entender que eu mando na farinha Mano, eu não sou o trem, mas rodo com minhas linhas O que é que é? Ela se atacou, você vai descer E aí, o que é que é? Ela se atacou, você vai descer O analembo, ou do MC, mais ou menos Olhar pra minha vez e falar que eu pareço o Brenos Eu pareço o Brenos, aaaah, pode crer A, B, C, que eu quero ver, eu mato você Não importa, pareço com o cara Sua rima é muito velha, você não sei que para Não pareço com o Brenos, minha rima nem a seca Ué, a Levinsky ficou careca Eu não sei onde eu vou soprar o gelo Você não entendeu que eu jogo a rima na sua cara Só que você é a rainha que soma, Tioala Fica meio engraçado aqui Você acha mesmo que você é essência de MC? Você só fala que eu tô confiando no outro irmão Isso não é uma parada, mas falta improvisação O Brenos também, pra mim é um espelho Igual o cabelo dele, seu sangue vai escorrer vermelho Tome! 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 Pra um só ou uma só e com vontade Barulho quem gostou do Versailles da MC? Noia! Tome! 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 Carabastro pra quem gostou Tá acima de Cairôs! Cairôs 1 a 0 Negrela Eu mesmo particularmente assim Eu não deixava, tá ligado, mano? Eu não deixava Falou que nasceu careca E sem dente E pelati Sem roupa nenhuma Noooooooossssssss Ah não É Cairós NOOOOO Olha aí, mano É o papo E aí, 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 aí Representando, se a vontade se perder, você votar Vai matar ou vai morrer Representando, se a vontade se perder, você votar Vai matar ou vai morrer Primeiro, oh, 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 oh Atalheia, atalheia E aí, atalheia Atalheia, atalheia E aí, atalheia, atalheia E aí, atalheia, atalheia E boquizinha aqui nós vemos Saem barulhos, aprendi muito com Frenos Fure-se com pisarião, ligue-se Frenos é rei do Detroit, bota a coroa, eu sou o príncipe Cê tá entendendo? É o abandono Frenos é foda, mas não é o Frenos Frenos é foda, mas ele não é o dono Porque se ele passar, eu sou o suspensor do trono Cê tá entendendo? E quem é você? Qual batalha que cê veio a vencer? Seja bem-vinda, SP Aperta o assalmão, mas depois eu pico em cima de você Hoje cê não tem escolha Eu vim aqui pra usar o seu nome da folha Eu tô nessa folha e vou mostrar que a manhã na batalha Hoje vai sair na encolha Cê pode cortar, esse é o alvoroço Ele corta a minha vez enquanto eu corto seu pescoço Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vem vindo a SP, o que é que eu vou fazer? O que eu já ganhei, me explico pra você Ganhei azul e também até SP Hoje vou ganhar leste só em cima de você E aí? Mano, para que cê é fraco Até falou da Levista, não tem um jingado Ué, ela mudou Tem pra entender Que você vai perder o teu parede a te saber Pá, você é muito fraco Se não entende, esse é improvisado Mano, se não é cristalheiro Eu não sou santa, eu não me garanto com cabelo Eu me garanto, é com hip-hop Que é pra você entender Se hoje você fica chato Olha de barulho Dá por de pra cá Não tem sabendo, hoje eu te mando para lá Terceiro round na casa E aí? Senhoras e senhores, sem maldade Eu, mano Todas as vezes que eu subi aqui nesse palco Nunca pedi nada pra vocês Então levanta a mão aí, sem maldade, mano É o único pedido que eu tô fazendo hoje Mentiroso do caralho Você que tá aí hoje, é o último round Gosta mais pra cabelo De bike, pode ir pra vida Olha o grau, olha o grau aqui em cima Chegai você também E aí, M-Torras E aí, THM, encosta E aí, tem geral que eu vou pra cima Essa porra Oh, tem geral que eu vou pra cima Jogo o flash pra cima Isso daqui é final Não tem pra onde eles correm Não vai morrer, não vai mais fora Não vai morrer E se a gente tem seu round Não adianta se esconder Não vai morrer, não vai mais fora Não vai morrer E aí, M-Torras Go, go, go Isso daqui é para a letra Respara, não vai mais fora Vou, 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 vou Caralho Você só fala de glória, irmão Lá, é a cidade do avião Mais também é o Caldeirão E essa é a altura Eu vim lá do Caldeirão Pra mim tá só temperatura Cê tá entendendo Eu vou te dizer Rima boa Trouxe pra você Pra você Pra você Pra você E pra você Só se tua temperatura Eu vim pra te fermer Que legal eu vou dizer Só que improviso Eu tenho pra não entender Veio meu caramba Isso não me assusta Eu sou do Caldeirão Porque eu trabalho Com a minha culpa Lá, é isso Para que eu sou inteligente Então eu faço Que eu quero que a cara É o seu dente Não é sacado de carulhos É uma cidade Eu troco com o rap Não é regionalidade Não é regionalidade Então eu te peço aqui Se você é a cuca Mas eu não sou saci Eu sou saci Dela eu nunca vou ter dó Eu te ganho na batalha E eu sou uma perna só Se você é o seu dente Só que legal Só que agora Ele não tem potencial Sabe meu parceiro Eu vou te dizer Com a perna Você vai cair Não vai tempo de correr Não vai tempo de correr Vou explicar Quando eu não puder correr Parceira Eu vou caminhar Vou andar Se ele entendeu Não sou maratona E com a perna Só o dente É a maratona Para Nada bem Só uma maratona E hoje a naia Vai fazer cerveja a lona Se você morre com a perna Só se acostuma Hoje eu quebraço Você não corre com nenhuma Não corre com nenhuma Muito fracaso Se quebrar a minha fé Eu vou correr com meus braços Vou beijar a lona Eu não sou brincade Eu sou igual Eu não escriti Eu volto E te tomou caute Porque eu não vou dar Porque eu não vou O dia chega a improvisar Você vai improvisar Você vai morrer Aí vingou O dia de quebrar sua perna Eu vou cortar a sua língua E aí barilho Presidente E aí Jovem 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 Até a final Mano Muito Vocês fazem essa parada Acontecer Muito antes Fazendo sim Muito antes De nós Da organização De qualquer pessoa Vocês tenham o voto em mente Só uma vai ganhar A fala Tutipaque Por ordem de rima Mano Por ordem de quem começou Vamos lá Atenção na votação Põe com vontade Lá votar uma vez só Bora Vem pra quem gostou Na rima de Gói Pó porra Diferentemente Bem diferente Barulho Quem gostou Nas imaginas Gói 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 Gói